Relator da Comissão Especial de Inquérito que avalia as 16 aquisições pela Secretaria Municipal de Educação no final de 2021, já na fase inicial de análise dos documentos, o vereador Eduardo Borgo foi surpreendido com duas informações, de que dois laudos de vistoria entre esses imóveis agora surgiram para necessidade de análise. Nós tivemos uma informação anônima na semana passada dizendo que teriam dois laudos na Secretaria de Educação importantes para os trabalhos da SEI. Imediatamente, para não correr o risco de fazer um ofício, demorar ou acontecer algo no meio do caminho, nós já fizemos uma diligência ao local junto com o vereador locadora que também está na SEI e fizemos ali a requisição naqueles documentos. Um dos laudos referente a um prédio imóvel na CUCI Júnior, onde funcionava o Prevê Objetivo, há o apontamento ali, várias questões, mas o que mais chamou atenção é em relação aos cupins e às rachaduras nas vigas. Em relação ao prédio da Staff, próximo ali na Lameira Dama da Noite, o que mais nos chamou atenção foram apontamentos de recalques, quer dizer, rebaixamento no talude e na fundação. Então, nós não temos noção de qual que é o perigo, qual que é o impacto desses recalques, por isso vamos pedir à Defesa Civil que faça uma análise criteriosa, até porque futuramente isso aí provavelmente vai para o Ministério Público, para a Polícia, enfim, vai ter uma análise. Mas nós não podemos ficar esperando até lá, porque dependendo da gravidade não dá para esperar. Agora, o que mais nos chama atenção é por que esses laudos não constaram dos processos de desapropriação. No mínimo, poderia impactar na avaliação, nos laudos de avaliação, para ver o preço desses imóveis, porém, em momento algum constou e nós só tivemos a notícia agora no final por uma denúncia anônima. Isso chama muita atenção. Então, nós já pedimos ao presidente, que já deliberou nesse sentido, para oficiar a secretária da Educação, Maria do Carmo Kobayashi, explicando por que esses dois laudos não foram juntados, se existem mais laudos e caso positivo, que encaminhem a CEI da Educação. A existência dos laudos de vistoria, para separar para o público que não acompanha o processo, ele é considerado no protocolo interno fundamental para que o setor da prefeitura que faz a avaliação, depois possa saber o real estado de conservação quando tem construções, ou mesmo de um terreno, porque ele pode ter declividade, erosão e outros elementos? Sim, as desapropriações passadas constavam dos laudos de vistoria, porém, essas desapropriações que ocorreram no final do ano de 2021, nenhum processo tinha um laudo de vistoria. Além das questões importantes, como o impacto na fundação, nos taludes, que foi o que aconteceu na staff, esses laudos também podem contribuir com quem está avaliando para ver o preço, por quê? Porque quando ele aplica aquele programa, que existe uma métrica, levanta lá o valor do terreno, depois o valor da construção, e ali ele tem uma faixa, acho que de 30%, dependendo do sistema que ele utiliza para avaliar, de 30% para cima ou para baixo daquela média que ele apurou. E aí que entram esses laudos de avaliação, de vistoria, para chegar naquele valor. O que pode ocorrer, dependendo do caso, até uma depreciação, um valor um pouquinho menor do que foi avaliado, mas isso será apurado de forma bem criteriosa, porque pode indicar ali um prejuízo ao erário. Muito obrigado ao vereador Eduardo Bogo. A comissão especial de inquérito entra na fase final com a preparação do relatório que será apresentado em plenário. A posição do relator, inclusive, se você quiser conhecer o detalhe dos principais pontos que está avaliando o vereador Eduardo Bogo, vai na página da TV Câmara no YouTube, tem lá em Boletins, é só você clicar.